Pergunto qual é a freguesia que tem duas, portanto, casas comerciais do Burger King's e McDonald's. Se calhar não encontras. Tirando os grandes centros, Lisboa, Porto, não tens mais nada. E se calhar, provavelmente ainda não vai ficar por aqui. Provavelmente não vai ficar por aqui. Não quero avançar muito porque estas coisas só avançam quando tenho plena certeza das situações. Mas vai, em princípio, vai abrir outra. Vai abrir outra casa, outra face de foto. Quer dizer que é uma coisa impressionante.